Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje nós vamos rever algumas reportagens que foram destaque em 2018. Nessa edição você vai ver. Em São Miguel das Missões, um produtor se tornou guardião de relíquias que contam a história dos colonizadores da região missioneira. No quadro Janela Rural, a força e a produtividade do bovino pantaneiro. O trabalho filantrópico realizado em parceria com a Emater e a PAI de São José do Norte que promove atividades ligadas à agricultura. No município de Osório, a agroindústria ganha destaque na produção de maracujá. E na receita da semana vamos conferir o passo a passo para preparar um bolo de maracujá. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Um produtor de São Miguel das Missões se tornou guardião de mais de 300 relíquias que contam a história dos povos que colonizaram a região missioneira. O acervo começou a chamar a atenção e assim a família Aguaço começou a construir um empreendimento de turismo rural. O turismo rural tem se fortalecido no noroeste do estado. Mas o que pode atrair os visitantes para o meio rural? O meio rural nos oferece várias alternativas para serem mostradas nesse espaço que é tão rico. Então podemos buscar mostrar uma beleza natural, uma atividade que se desenvolve, um colipague, um pesquipague. Mas aqui nesse espaço em especial está se buscando valorizar o turismo cultural, que é mostrando e valorizando a história, a identidade da família e de vários povos que acabaram transformando esse espaço, colonizando e que deixaram algumas peças, deixaram muita história, deixaram muito trabalho para as gerações que vieram depois. A propriedade a que a Vanessa se refere é da família Aguaço, em São Miguel das Missões. Realmente, quando chegamos até aqui, somos convidados a deixar do lado de fora nossas preocupações. Um convite é revisitar o passado, nossa memória, de nossa família e de nossas comunidades. Ao mesmo tempo, se encantar com as belezas que o presente, a natureza nos apresenta. Chegamos ao Borraio Missioneiro. Tudo começou por essa chaleira e outras peças que eram da família de Jânio. Depois outros objetos foram chegando, a visitação foi aumentando e a Estrebaria deu lugar a esse espaço incrível, repleto de histórias que revelam a trajetória dos povos que colonizaram a nossa região. Para conhecer essa história, ou melhor, essas histórias, nada melhor do que ouvir a guardiã das 300 relíquias expostas no acervo, a família Aguaço. Nós estamos aqui ao redor do Borraio, mas o que seria um Borraio? Borraio é o fogo de chão, onde a gente usa para se esquentar, tomar o chimarrão e cozinhar alguma coisa também. É o fogo onde faziam a comida antigamente. E isso traz alguma lembrança para vocês? A família de vocês tinha esse costume também? É, o nosso antepassado, quando vieram, nós somos descendentes de italianos e quando eles vieram era a casinha de barro, coberta de capinha ou de tabunha, que nem esse aí está coberto, e o fogo era de chão. Então é para reviver um pouco da história que a gente fez isso. Até o chimarrão tem outro gosto. Está certo. É, a rosa do Borraio. E como é que foi que surgiu essa ideia de vocês de reunir todas essas relíquias no mesmo espaço? Isso surgiu em 2014, quando eu fiz o primeiro galpão ali. Daí eu tinha peças antigas da família, que eram relíquias da família. Daí eu fiz uma exposição ali naquele galpão para ficar, para quando a gente se reunisse, né, recordar aquele passado. E daí muita gente olhava ali, gostava, e daí me oferecia uma peça para me guardar. E depois saiu uma festa do Colônio Motorista aqui na comunidade. E daí eu levei as peças que eu tinha aqui e coloquei a exposição lá na festa. E daí um rapaz amigo meu, que tem o ponto da memória, que hoje é malancel missioneiro, ali em São Miguel, ele me incentivou para me arrumar mais coisa e receber turista. E no momento eu achei que era impossível, que aqui era uma moradia muito antiga, casa velha, os galpão tudo velho, e daí até ele disse, não, mas quanto mais velho, mais bonito. E daí eu fui sair atrás de peças. E uns me oferecem, uns até trazem peças aqui para mim. Então, foi assim que eu fui adquirindo essas peças aí. Alguma eu comprei, alguma que outra eu comprei. A maioria é doação. Outros dizem, né, vou dar para vocês, porque daí lá está guardado, vocês vão conservar, de repente a gente fica em casa, daqui a pouco vai fora, né. As curiosidades são tantas, que a mente viaja ao conhecermos um pouco mais sobre aqueles que construíram nossas histórias e memórias. Aqui é a tafona, né, que usavam para ralar mandioca, colocava mandioca aqui, e aí arrojava aqui e caía lá na gamela lá embaixo, mandioca ralada, fazer a farinha. Lindo, usavam duas manivelas para sovar o pão, e aqui é a maquininha, que isso aqui nós que os italianos usavam muito para fazer o bígolo. Tem a trilhadeira, que usavam na colheita, né, do soja, do trigo, do arroz. A carroça, que usavam também para puxar os produtos para casa. A carreta, também usada para carregar produto para casa, né. A grade, que tem um sistema de grade, ali tem outro sistema de grade. Ali tem uma prensa de alfafa. Bom, essa é uma unidade de produção de agricultura familiar, assistida pela EMATER de São Miguel das Missões. e que faz parte do programa de gestão sustentável da agricultura familiar. No caso, o sistema que predomina aqui é a bovinocultura de leite, né, onde ela é composta pela base de pasto, pastoreio rotativo, inclusive irrigado, a irrigação da pastagem perene de verão, complementado com silagem e feno. Hoje são 22 vacas em lactação, produzindo em torno de 500 litros por mês, gerando a principal renda da família. Em 2015, nós tivemos consulta popular, através do FEAPER, onde se implantou todo o sistema de irrigação aqui na propriedade. Essa propriedade está com dois pontos de hectare, irriga praticamente a área de tífto, onde ele faz feno, né, e alimenta todo o gado dele, o plantel bovino de leite. Também podemos dizer assim, outra ação que se teve da IMATER foi através do PRONAF, Crédio Investimento, onde ele utilizou para fazer a sala de ordenha. Então, hoje ele tem uma sala de ordenha nova, né, com projeto. A equipe da IMATER acompanha essa propriedade há dois anos, através do programa de gestão da agricultura familiar, onde nós temos um planejamento, né, e todas as ações é acompanhada, e cada ano nós fazemos a repactuação, avaliamos o nosso planejamento e fizemos um novo planejamento para a propriedade. Por outro lado, é uma família que tem as suas origens culturais, tanto na agricultura familiar de imigrantes italianos, e que se aculturou também com a questão da pecuária de corte aqui, que é forte nas missões, com as tradições gaúchas. E aí o Jânio Guaça e sua família procuraram fazer um resgate cultural e começou, por interesse próprio dele, por gostar disso, resgatando equipamentos e materiais, para expor, assim, para ele lembrar da história do processo produtivo e cultural. Quando viu, isso tornou hoje um pequeno museu, né, do agricultor aqui, da história colonial e, ao mesmo tempo, tradição gaúcha. De tal forma que, no civil, ele estava com um produto muito interessante para ser explorado na área turística, uma vez que São Miguel é um município que tem um atrativo turístico muito forte. São muitas histórias preservadas no Borraio, dos guaranis, dos portugueses e espanhóis que se estabeleceram no século XVII, das características multiculturales da região, que também foram incrementadas com os grupos de imigrantes que chegaram ao final do século XIX e início do século XX, como italianos, alemães, poloneses, entre outros grupos étnicos. Todos ajudaram a formar e foram marcados pelas características missioneiras gaúchas. Essa aqui é uma peça feita pelos guaranis, que era de socar o arroz, a canjica. E essa peça aqui tem mais de 300 anos. Aqui a pedra, nós chamamos de pedra cupim, eu não lembro agora o nome que eles chamam essa pedra aqui, que eles esclarejaram para fazer alicerce das casas e tal. A família tem assim um potencial de produzir os alimentos que são consumidos na propriedade e nisso também vem todo aquele aspecto que o turista vai poder usufruir dessa qualidade desses alimentos, de conhecer o que a família produz, levar embora algum produto também. Outro aspecto importante é o embelezamento da propriedade, os jardins, desde a entrada da propriedade até a sala de ordenha. E com esse potencial da questão dos alimentos, a família não conseguindo produzir tudo o que precisa para a venda, para o turista, a comunidade pode vir a se engajar e produzir outros produtos e oferecer ao turista também. Então, no fundo, a comunidade toda sai ganhando com esse turismo. Ficou curioso para conhecer todas essas relíquias preservadas pela família Guaço? O Borraio Missioneiro está localizado na comunidade de Mato Grande, a 12 quilômetros da sede do município de São Miguel das Missões. Ao chegar lá, o embelezamento de arredores, os equipamentos expostos e a hospitalidade da família não deixaram dúvidas de que você está no lugar certo. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, a força e a produtividade do bovino pantaneiro. Nós já voltamos. A 실fenista, os equipamentos impunáveis do bovino — o menos os equipamentos impunáveis do lugar certo. odiff.com Obrigado.